Tiroteio em um shopping deixou funcionários e clientes em pânico em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma quadrilha assaltou uma loja de telefonia e na fuga foi surpreendida por policiais. Três bandidos foram presos. Imagens enviadas mostram clientes e funcionários desesperados com o assalto no centro comercial, localizado na avenida Presidente Kennedy, no centro de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os seguranças estão nervosos. Esta foto, publicada nas redes sociais, chegou a gerar ainda mais medo. Seria de um bandido armado com um fuzil. Mas, na verdade, a PM esclareceu que era um agente da polícia civil apaisana atrás dos ladrões. Em outro registro, um deles já está preso. De acordo com a polícia, os bandidos invadiram o shopping para assaltar uma loja de telefonia que funciona no primeiro piso. Durante a fuga, houve troca de tiros. Três suspeitos acabaram presos. Buscas ainda estão sendo feitas para achar outros integrantes da quadrilha. Segundo as investigações, os presos são moradores de duas comunidades em São Gonçalo, Menino de Deus e Galo Branco. Um dos fugitivos roubou a moto de um trabalhador. Em nota, a administração confirmou o assalto e disse que não houve feridos no tiroteio. O empreendimento informou ainda que colabora com a polícia para a investigação do caso. 29 aparelhos de telefone e um aparelho de óculos virtual foram apreendidos com os criminosos. Sous-titrage ST' 501